Olá pessoal da Associação Comercial, Alberto, tudo bem com vocês? A gente queria dividir com vocês hoje a resposta para uma pergunta que a gente escuta muito, né Bruno? Tanto aqui na Verbo quanto lá na associação, nas nossas consultorias, que é a seguinte. Qual é a melhor mídia para o meu negócio? Tem muito empresário que faz essa pergunta. E a resposta para ela é a seguinte. Não existe uma receitinha específica, uma pílula mágica de mídia para resolver um problema de negócio, para aumentar suas vendas, para aumentar o reconhecimento da sua marca. Mas na verdade, se a gente ampliar um pouquinho a nossa visão do que pode ser uma mídia, a gente vai encontrar um ponto em comum em todas as empresas, seja de qual segmento for, que é o seu cliente. O seu cliente é a mídia mais poderosa que existe para fazer a sua empresa crescer. O seu consumidor não é mais apenas quem você atinge, mas quem eles atingem através das redes de relacionamento deles. E aí fica o destaque para as famosas redes sociais. O acesso à tecnologia causou uma transformação sem precedentes na maneira com que as pessoas se relacionam e, claro, também na maneira com que elas consomem. E as pessoas hoje não estão apenas mais consumindo produtos. Elas consomem reputação. Qual é a empresa, quem é a empresa que está por trás desse produto ou desse serviço que está sendo oferecido? E aí, quanto mais qualidade você entregar lá no ponto de venda, maior a possibilidade do teu cliente compartilhar isso nas redes sociais e fazer crescer a reputação da sua empresa. O teu cliente é a melhor mídia do teu negócio. É o melhor propagador daquilo que você faz e da reputação da sua empresa. Eu queria dividir com vocês um exemplo, que é um caso real que aconteceu em São Paulo no ano passado, que é o Rei do iPhone. O Rei do iPhone era um quiosque que ficava numa galeria comercial no centro de São Paulo e um cliente, depois de ter ido num outro quiosque dentro da mesma galeria, que estava com o seu iPhone, tinha recebido um orçamento de R$180,00 para consertar o iPhone dele, que estava com mau contato, levou-se mesmo o aparelho no Rei do iPhone, inconformado com o orçamento caro que tinha recebido no quiosque anterior. O Rei do iPhone pegou o celular dele, limpou o conector, devolveu para ele e ele perguntou, quanto fica o serviço? Ele falou, não fica nada, mas pega o meu cartão e fale bem de mim para os seus amigos. Esse cliente foi e fez um post no Facebook dele, que nós vamos mostrar aqui na tela para vocês. E esse post que a gente está mostrando para vocês aqui agora, teve tanto compartilhamento, olha como é que ficou a loja dele no dia seguinte, nós vamos mostrar aqui para vocês. Esse post teve inúmeros compartilhamentos e a loja dele bombou no dia seguinte. Recentemente, agora nesse mês de setembro, a Veja São Paulo publicou o novo local de onde o Rei do iPhone está. E nós vamos mostrar para vocês aqui também. Um local de 250 metros quadrados, com 32 funcionários, e até o final do ano passado ele faturava R$500 mil, por um cliente que falou bem dele. É o poder da boa reputação de uma empresa sendo divulgada através das redes sociais. É uma maneira legítima, gratuita, de você fazer o seu negócio se desenvolver e atrair novos clientes. Você é empresário e varejista, precisa pensar, o que você faz que os seus clientes saem falando bem de você? Ou quais são as suas atitudes que fazem construir a reputação da sua marca? Ou melhor ainda, qual a primeira coisa que o seu cliente pensa quando sua marca vai à cabeça dele? Difícil, né? Pessoal, não se esqueçam. Construir reputação. Esse é o segredo para que o teu cliente vire um aliado do seu negócio. A gente viu um exemplo aqui hoje, a gente poderia contar tantos outros exemplos que a gente vê, inclusive de casos aqui na própria agência, de clientes que investem em um processo de construção de reputação. Redes sociais são a melhor plataforma para que isso aconteça. Mas não despreze as plataformas tradicionais para construir reputação. O balcão, o ponto de venda, o contato com o cliente, o bom atendimento, a cordialidade, a disponibilidade em atender e em resolver pequenos problemas. Como o Bruno falou, que tipo de atitude você pode colocar em prática amanhã no seu negócio para que a reputação da sua empresa cresça e de fato o teu cliente seja um aliado. Uma relação ganha-ganha. Ele ganha cada vez mais um serviço qualificado, um atendimento qualificado e você consegue, através dessa qualificação, ser bem-sucedido nos seus negócios. Invista na sua reputação e invista no seu cliente. Sucesso nos negócios e conte com a gente lá na Associação Comercial. Forte abraço. Associado, além dos vídeos que você está assistindo com a gente, você tem uma consultoria gratuita. Ligue para a gente, 333-1003 e faça a sua inscrição da consultoria.